Muito boa noite a todos. Obrigado pelo seu boa noite, tão bondoso. Para mim é uma alegria imensa estar aqui e desejo de todo o meu coração que o Senhor acrescente a você e a sua família muita graça, graça, amor, paz e a disciplina que tanto precisamos. Que assim seja. Muito bom. E também é um grande privilégio estar na Conferência Missionária da Borda e falar-lhes hoje sobre missões. Trazer uma reflexão breve sobre isso. O nosso tema hoje, queridos, é esse. Missões, nossa vida. Vamos tentar aprofundar um pouco essa reflexão e pensarmos sobre missões e a nossa vida. Eu, particularmente, quando penso nisso, uma questão sempre surge no meu coração. E é a razão de estarmos aqui. Pode abaixar um pouquinho o meu retorno, querido? Por favor, obrigado. Quando penso em missões, penso nessa questão do propósito de estarmos aqui. O que é que está motivando o nosso coração e a nossa vida? Qual é o propósito que norteia a nossa existência? E, por propósito, queridos, eu não quero tratar, falar especificamente sobre filosofia de vida. Por propósito, eu tenho em mente aquela base de dados de onde a gente extrai a motivação e a referência para tomarmos decisões no dia a dia. Você entendeu isso? Então, o propósito ligado a esse equilíbrio existencial que parte de uma base que suporta a minha vida, as minhas decisões, os meus pensamentos. É a referência para que eu possa viver. Deixe-me dar um exemplo. Se a sua carreira é essa base que sustenta a sua vida, tudo mais vai ser gestado, pensado a partir da carreira. Você vai começar a tomar decisões, vai procurar caminhos, vai dar alguns passos, vai desenvolver amizades a partir dessa base que tem sido referencial da sua vida. Então, é sobre isso exatamente que quero refletir com vocês, lembrando que missões é a nossa vida. E essa questão deve estar aí no seu coração, na sua mente. Qual é o propósito que deve nortear a minha vida em todas as áreas? Qual é a vontade de Cristo para que eu decida hoje se eu vou para cá, para lá, qual vai ser o meu planejamento a curto prazo, médio prazo, longo prazo, os relacionamentos para os quais eu vou me dedicar? Iniciando, então, essa abordagem, quero lhes propor que o propósito da minha vida é definido em Cristo. Aquelas pessoas que têm um compromisso com Jesus derivam de Cristo o propósito, essa base a partir da qual ele toma decisões e pauta a sua vida. Muito bem, eu convido você a abrir a sua Bíblia para João, capítulo 17, versos de 1 a 4, onde iniciaremos a nossa descoberta acerca do propósito da vida de Cristo, qual era essa base decisória, o referencial para as decisões de Cristo, e como é que nós podemos definir o nosso propósito de vida em Cristo. Então, João 17, versos de 1 a 4, vão nortear essa primeira parte da nossa reflexão. Eu lerei os versos de 1 a 3. Diz assim, Depois de falar essas coisas, Jesus ergueu seus olhos para o céu e disse, Ó Pai, chegou a hora. Glorifica o seu Filho, para que o seu Filho também lhe glorifique. Assim como deu-lhe autoridade sobre toda a carne, ele dará vida eterna a tudo o que lhe foi dado. E esta é a eterna vida, que o conheçam, o único Deus verdadeiro, e também Jesus Cristo, a quem ele enviou. Eu penso que um dos erros que mais se comete quando se pensa sobre missões na igreja é ignorarmos a importância e definição obrigatória dessa nossa missão a partir da missão do Messias. Se nós entendermos a definição de propósito que norteou a vida de Cristo, vamos também poder determinar o nosso propósito de vida. Não há nenhuma possibilidade, queridos, da nossa missão enxergar a sua coerência, o seu sentido, de aferir a si mesma, pensar acerca de si mesma, sem ter como padrão o propósito da missão do próprio Cristo. E é assim que eu quero levá-los ao Antigo Testamento para encontrarmos de maneira breve a definição da missão do Messias, a sua declaração de propósito, que se encontra lá em Isaías, a partir do capítulo 42, versos 6 e 7 e 49, 6. Eu quero ler esses textos para que você veja como eles declaram o propósito de vida de Cristo, do Messias. Mas antes quero levá-los ao ambiente desse texto, para que você conheça o contexto dessas duas passagens. Nós estamos mais ou menos entre o sétimo e o sexto séculos antes de Cristo, por ser antes de Cristo, a gente conta da frente para trás, de dez para um. Então, entre os sétimo e o sexto séculos, Israel viveu uma experiência muito triste, que começou a chamar a atenção do povo todo, da nação, para uma realidade muito clara, que era a intenção de Deus de salvar as nações. Até então, Israel se achava o centro de tudo. Era uma maneira deles se relacionarem com o mundo de uma maneira orgulhosa. Nós somos um fim em nós mesmos. Somos o povo de Deus, e Deus vai trabalhar conosco e nos abençoar de tal maneira, desprezando as nações. Na verdade, eles não leram direito a promessa feita a Abraão, lá em Gênesis, a partir do capítulo 12. Em você, Abraão, eu vou começar, a partir de você, vou começar um povo. Mas não vai parar aí. A partir desse povo, eu vou abençoar todas as nações. Eles não continuaram essa leitura. E à medida que, nesse momento aqui, Israel era dominado pelos babilônicos, levado cativo para o exílio, os profetas de Deus começaram a receber mensagens esclarecendo esse olhar de Deus, esclarecendo a vocação de Israel como uma nação missionária. E é nesse contexto que Isaías, também Jeremias e Ezequiel, receberam essas palavras proféticas acerca do propósito de vida do Messias. Então vamos ler o texto. Isaías 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, o chamei em justiça. Ele está falando acerca do Messias. Fortalecerei a sua mão e o guardarei. Darei você para aliança com o povo. A ideia é restaurar essa aliança. Mas não para por aí. Darei você para a luz aos gentios. Era um passo a mais. Esse Messias reconciliador iria trazer para a presença de Deus, não só Israel, mas também as nações do mundo todo. Para abrir os olhos aos cegos, para fazer sair do cárcere e os cativos, e da casa da prisão, os que habitam a escuridão. Vire algumas páginas. Você chega a Isaías 49, verso 6. Ele diz, é pouco, muito pouco, é muito pouco. Você, meu servo, Messias, é muito pouco. Você ser meu servo, a fim de erguer as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel. Israel iria voltar do cativeiro. Mas veja como Deus dá um passo a mais na sua profecia. Também lhe dei como luz aos gentios, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Oh, praise the Lord. É por isso que a palavra chegou até você. Porque na definição de propósito na vida do Messias estava esta mensagem chegar a nós aqui no fim do mundo. Então, esse propósito de Cristo Jesus era vir à terra para encarnar esse plano de amor, de alcançar e restaurar não só Israel, mas também capacitar pessoas de todas as nações a viverem um relacionamento pessoal com Ele. Isso é maravilhoso. Não é verdade, queridos? E nós, como igreja, temos participado ativamente disso. Louvado seja o nome do Senhor que participemos ainda mais. Agora, quando pensamos a respeito dessa missão do Messias e como ela tem sido descrita e ensinada no Brasil hoje, surgem no meu coração algumas inquietações. Eu gostaria de falar sobre três delas. algumas pessoas têm ensinado, volto a repetir, a respeito desse propósito de Cristo, propósito missionário de Jesus no Brasil, no mundo hoje. E, dentre esse ensino e posturas doutrinárias, três têm me preocupado em particular. Existem algumas definições doutrinárias em curso no Brasil que são tidas como saudáveis e que estão propondo a reforma dos desvios da igreja e que têm se arvorado no nosso meio como defensoras, grandes defensoras, o único baluarte de defesa da soberania divina. E eles estão escrevendo e pregando e lançando livros dizendo que missão é um adereço descartável da fé cristã. É só um apêndice mal interpretado dela. Eles estão dizendo o seguinte, olha, nós não precisamos, na verdade, nós não precisamos pregar, ensinar a respeito de Cristo, não precisamos ir às nações, porque Deus já escolheu quem será salvo e quem não o será. Missões, então, é coisa para quem não está entendendo a palavra, porque Deus é soberano. Ponto. Eu fico impressionadíssimo com isso. Porque enquanto se anula essa visão clara e bíblica, eles vão demonstrando uma ignorância da própria necessidade do sacrifício do Messias. Estão ignorando o propósito da vinda de Cristo e, muito mais que isso, queridos, estão deixando de lado ordens mais que claras, ordens incisivas a respeito de irmos e testemunharmos a todas as etnias, como estamos pregando nesses últimos domingos. Dizer que Deus é soberano e descansar sobre essa deturpação do ensino bíblico tem levado pessoas e igrejas, às vezes até seminários, a desencorajarem pessoas ao campo missionário. Uma primeira inquietação. É claro que nós precisamos anunciar. Jesus não estava brincando de missões aqui. Olha, eu estou dizendo para vocês irem e pregar, mas tudo isso aí é uma bobagem, sabe? Porque Deus é soberano. E me faltam bons adjetivos para eu dar, ou pelo menos adequados para esse momento para eu dar para essas pessoas que pensam dessa forma. Com todo respeito, é claro. Uma vez que você tira do coração da igreja o pulsar missionário, acabou, irmão. Não existe razão para estarmos aqui a não ser levar a luz de Cristo para as nações. É por isso que ficamos. Outra inquietação que eu tenho é alguns que têm lutado ferrenhamente para diferenciar missões transculturais e o empenho para as missões transculturais do evangelismo que eu e você fazemos no dia a dia. Essa é uma disputa acadêmica antiquíssima. Para quem estuda já sabe que é uma questão obsoleta, mas ainda pessoas ressuscitam essa questão. O resultado disso, em alguns casos, queridos, entenda, em alguns casos, é a falsa ideia de que somente algumas pessoas especialíssimas têm um lugar em missões. só gente muito especial vai. Como eu não sou muito especial, manda o meu vizinho, senhor. Manda o filho de alguém, menos o meu. Além disso, denota o falso pensamento de que evangelizar o meu vizinho não demanda, assim, tanta entrega e consagração como um missionário deve ter. O que é ridículo para quem leia a mesma Bíblia que eu. Um erro seríssimo, porque ninguém pode levar as boas novas fiado em sua própria força ou ignorando que aqui ou na China a luta espiritual é igualmente intensa. pode ser mais difícil economicamente, culturalmente, mas espiritualmente a coisa é idêntica, é a mesma. Porque missão se faz intensamente, queridos, onde existe escuridão, quer no apartamento ao lado do seu, quer do outro lado do mundo. Essa escuridão espiritual é intensa, escraviza as pessoas, as prende da mesma forma, seja aqui, ali ou lá. Então, ninguém pode, ao ler a mesma Bíblia, dizer, isso não tem a ver comigo. O terceiro aspecto triste que eu quero destacar é esse enquadramento que muitos têm tentado fazer da missão como se ela fosse uma cruzada para a salvação do homem apenas da sua miséria social. Cristo, enquanto realizava o seu propósito aqui de vida, sem dúvida, ele alcançou os famintos, ele foi aos marginalizados, ele buscou os doentes da alma e do corpo, mas veja que Jesus nunca parou por aí. Sem dúvida, o seu propósito era holístico, era o homem todo, e a sua pregação definitiva apontava para a eternidade. Então, restaurar a dignidade humana não pode deixar de lado a realidade da morte espiritual em que ele está mergulhado. Logo, alimentar o corpo sem alimentar a alma não realiza plenamente a vontade de Deus. E o contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Me lembro de uma antiga ilustração para mostrar a força disso. o sujeito faminto vai à casa de um crente e pede um prato de comida. E a primeira coisa que o crente consagrado faz é dar-lhe um folheto. Você precisa de Cristo, dê o folheto, o sujeito pega o folheto, abre, enfia na boca e mastiga e engole. Porque o problema dele primeiro era esse e depois esse, na perspectiva dele. E nós, como igreja missionária, também precisamos contemplar todas essas dimensões. Então, a vinda de Jesus não foi um acidente, queridos, não foi só para Israel, não foi só para um grupo de pessoas especiais, mas um plano abrangente, opcional, inclusivo de amor que só Deus poderia realizar. E Cristo viveu apoiado nesse propósito da sua vida, de vida até o fim. Veja o verso 4, ele diz, eu o glorifiquei sobre a terra, a obra completei, aquela que o Senhor me deu a fazer. Eu te glorifiquei completando a obra que o Senhor me deu a fazer. E assim se revela a vinda de Jesus ao mundo. cada passo, cada decisão, cada olhar, cada envolvimento, cada interação se deu a partir dessa base de vida. O meu propósito é esse e a partir dele eu vou viver. Muito bem, a segunda verdade que quero levá-los a descobrir, tendo em mente que o propósito da minha e da sua vida é definido em Cristo é este. Como é que eu posso definir então o meu propósito de vida em Cristo? Se eu já sei qual é o propósito da vinda do Messias, de Cristo para a minha vida e para as nações, como é que a partir disso eu posso definir a base a partir da qual eu tomo as decisões do meu dia a dia? a base a partir da qual eu construo a minha vida. E aí quero levá-los até segundo aos Coríntios, capítulo 5, onde encontraremos o verso de número 15 e eu quero explicá-lo por partes. Ele começa dizendo, segundo aos Coríntios 5, 15, em favor de todos ele morreu. Veja a declaração de novo do propósito do Messias. E aí o contexto mostra, Paulo vem falando aqueles que entregaram sua vida a Cristo. Em favor de todos ele morreu a fim de que? Veja essa preposição e essa conjunção, melhor dizendo, grega, vai indicar a finalidade, o propósito que está tomando a vida daqueles que entregaram a sua vida a Cristo. A fim de que os que vivem, e você que é um aluno de grego vai ver aí o participio substantivo acontecendo. não são aqueles simplesmente que começaram a viver, mas os que estão vivendo espiritualmente em Cristo. Foram essas pessoas que travaram conhecimento dessa palavra e se entregaram de todo o coração a ela. Eles fazem parte das pessoas conquistadas por Cristo nesse propósito. então o objetivo da vida dessas pessoas que um dia se entregaram a Cristo, qual é? Os que vivem não mais para si mesmos vivam. E aí nós começamos a perceber que o caldo vai engrossar para o nosso lado. a vinda do Messias e a aceitação de Cristo em nosso coração coloca adiante de nós e como referência uma nova base de propósito de vida. Tira você do centro e coloca um novo propósito. por isso que aqueles que se entregam a Jesus não podem mais viver para si mesmos. Eles abrem mão da religiosidade, eles não estão mais envolvidos com o caminho de uma boa vida melhor, mas eles estão envolvidos com o propósito de vida e morte eterno. E o versículo termina, porém, então não vivam mais para si mesmos, porém para aquele que em lugar deles morreu e ressuscitou. O que isso significa então, queridos, finalmente, é que a essência de missões está no comprometimento pessoal com esse novo ponto de partida para toda e qualquer decisão da minha vida é viver para Jesus. Por isso, a imagem da imitação de Cristo é essa mais poderosa evocação da essência da missão cristã em todos os tempos. Personificada aqui essa noite por essa comunidade de fé bíblica que se reúne por causa de Jesus e na atuação de cada um de nós hoje e durante a semana como gente capacitada por Ele para levar a solução de paz e amor a todo homem. Então, que propósito tem movido a sua vida? Que propósito tem movido a sua vida? Os que vivem comumente têm decidido a vida sem levarem em consideração o seu propósito novo em Cristo? Estão se envolvendo com ministérios, com trabalhos que exigem deles uma parte do tempo, mas não um comprometimento visceral de alma? e alguns têm achado que isso é suficiente. Eu estou envolvido com o ministério tal. Querido, acorde, não existe ministério tal, existe um único propósito e diversas formas de elaboração disso a partir do poder de Deus em nós. então eu não estou indo para a minha diaconia, eu não estou indo para o meu ministério, eu não estou indo porque eu vivo isso, eu sou isso, a minha vida está imersa nesse novo propósito. Não dá para repartir a minha vida secular do que acontece no final de semana porque tudo está referenciado, ancorado na pessoa de Cristo. E é a partir daí que tudo mais vai fazer sentido, querido. Então, pense, você precisa de um emprego, então a sua oração deve ser, Senhor, me dá um emprego onde eu possa glorificar o seu nome, onde eu seja a luz de Jesus para os colegas, para os clientes. E cada ação que você faz lá percebe, tem por trás uma motivação muito maior e profunda. É mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que isso. É mais do que ter um lastro para me manter vivo e alcançar e alcançar os sonhos que eu tenho. Por isso, um crente verdadeiro, aquele que tem Jesus no seu coração, nunca dependerá do seu emprego, mas sempre de Deus. E seja aqui ou acolá, eu sou levado a decidir a partir dessa base de propósito com a qual eu tenho todo o compromisso. estou envolvido totalmente nela e com ela. Alguns ainda estão pedindo emprego para que entre dinheiro simplesmente. e esse é um problema existencial porque se Deus sabe da sua necessidade, por que ele não lhe dá? Talvez porque queira despertar dentro de você o que seja realmente essencial e você parar de depender de você mesmo e partir para depender completamente de Cristo em todas as áreas da vida. então que esse emprego venha para que eu seja uma benção nas suas mãos porque lá existem pessoas necessitadas. É doença? Então a sua oração deve ser Senhor eu gostaria realmente de receber cura para fortalecer o meu testemunho e ser luz de Jesus para as pessoas. Eu quero sim mas se eu continuar com essa doença eu quero ter oportunidade de testemunhar do seu consolo e da sua paz o tempo todo sem aquela ideia triunfalista de que o crente sempre tem a vida perfeita ele a tem quando deriva de Cristo e mesmo na doença recebe consolo e paz e suporte a ponto de saber que nunca estará só a questão é sentimento bom então a sua oração deveria ser senhor eu quero tanto uma pessoa que eu possa amar e que comigo tenha essa decisão firme e compromissada de ser luz de Jesus em nosso relacionamento e a partir desse relacionamento alcançar as pessoas que estão ao nosso redor senhor quero viver isso primeiro sozinho porque se você não tem essa base sozinho não adquirirá depois entenda isso não deve orar senhor eu quero alguém com que eu possa aliviar a minha solidão sabe o meu desejo sexual está difícil aqui senhor manda alguém para que eu possa ou então alguém que queira acabar com a sua condição de beber está pedindo alguém para a jovem adolescente sabe o que é isso a sua questão é o futuro então a sua oração deve ser senhor eu quero que o meu futuro espelhe com clareza a minha decisão de ser sal e luz do senhor nesse mundo em toda e qualquer situação sim senhor eu quero alcançar o maior nível de influência que o senhor achar que eu possa ter sem me desviar a fim de que eu possa mostrar como é a vida de alguém que depende única e exclusivamente de Cristo e aí então tudo se harmoniza querido enquanto você submete o seu eu orgulhoso desejoso e desejoso de controle da vida a um novo propósito você se encontra com alegria que não vai embora com equilíbrio que não desmorona com os passos firmes e decididos no dia a dia de quem está sendo movido por um propósito maior do que ele mesmo assim eu sou luz do senhor aonde eu estiver e se não for assim vamos brincar de ser discípulos até Jesus voltar e é por isso que eu chamo a sua atenção para um momento para que você coloque diante do senhor a sua vida buscando um novo propósito um novo ponto de partida o referencial para as suas decisões você que é adolescente e é jovem entenda você está no momento de decidir isso senhor eu quero que o propósito de ser luz e sal no meio desse mundo seja aquilo que me motiva em todas as áreas mesmo com as pressões que pais possam fazer sobre você meu pai por exemplo tinha o sonho de ser doutor ele nunca conseguiu mas infundia dentro da minha mente do meu coração a minha obrigação de ser doutor eu quero que você seja alguém na vida infelizmente ele não tinha Cristo no coração para perceber que o título não é maior do que a pessoa e que ter uma vida disposta no altar é a coisa mais maravilhosa a experiência mais profunda e devastadora que um homem pode ter ser palco da graça de Cristo e poder ministrar a um coração vazio e na escuridão e vê-lo vir à luz coisa maravilhosa corra atrás do estudo claro que sim vai fazer o melhor possível mas não perca por favor o referencial você que é adulto já tem vivido andado com Cristo precisa tomar uma decisão de uma vez por toda você precisa parar de tentar disputar a liderança da sua vida com Cristo e deixar-se imergir nesse propósito de ser luz e sal esquecer um pouco das demandas da vida que preocupam que nos tiram do prumo e dar o passo de fé pedindo ao Senhor eu quero ser luz e sal eu quero ser instrumento do Senhor seja na fila do mercado seja num cliente seja dentro da classe seja onde for Senhor eu quero eu quero eu me disponho a ser dessa forma porque o propósito da nossa vida só pode derivar de Cristo eu chamo você a um momento de oração de consagração da sua vida irmãos queridos é maravilhoso vermos a borda crescendo indo adiante batendo metas financeiras e enviando casais para o campo missionário não pense que você estando aqui dentro e contribuindo financeiramente já alcançou o que precisa ser alcançado que Deus lhe fala essa noite que ele quer todo o seu ser e que você se deixe encher do Espírito em todas as áreas da vida que abra mão da vontade de controlar jogue fora o seu orgulho você não é nada sem Cristo dos problemas mais triviais as grandes questões da vida que nessa noite seja um recomeço submeta-se ao Senhor em nome de Jesus recebe a nossa a oração Senhor e a nossa adoração ao Santo Espírito ministra com poder que haja transformação na vida e no pensamento das pessoas eu clamo de todo o coração em nome de Jesus que assim se faça Senhor amém